Fala Carlão, continua aqui nessa coletiva de imprensa da Embrapa e é uma parceria com a Bayer. Agora aqui do meu lado, Ricardo Abdelnor. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Bem-vindo aqui ao Fala Carlão. Tá, muito obrigado aí, estamos à disposição aí para contribuir aí e conversar um pouquinho sobre esse lançamento que nós fizemos aqui hoje, né? Que é o lançamento do sequenciamento do fungo, da soja, né? Do genoma do fungo. E é um avanço que realmente, pode falar, um grande avanço que nós estamos obtendo, né? Desde que a ferrugem surgiu em 2001, nós viemos trabalhando intensamente na Embrapa, junto com seus parceiros, né? Tanto público quanto privado, para apresentar soluções para o agricultor, né? Soluções que envolvem desde técnicas de manejo, né? Época de plantio, variedades resistentes, né? Uso também do controle químico, medidas legislativas, né? São todas medidas importantes que têm possibilitado que a gente tenha, mesmo na presença dessa doença que tem um alto poder destrutivo, que a gente tenha altíssimas produtividades mesmo na presença da doença. Usando diferentes estratégias conjuntamente para que a gente tenha essas altas produtividades, né? O Ricardo, para quem não conhece, gente, ele é chefe de pesquisa em desenvolvimento da Embrapa Soja. Ricardo, fala mais para a gente um pouquinho sobre esse estudo genômico que foi feito. Olha, nós já viemos trabalhando com ferrugem já há bastante tempo, né? Tanto na parte de melhoramento genético, na incorporação de genes de resistência nas plantas de soja, né? Mas a gente sempre trabalhou um pouco mais do lado da planta de soja, né? A gente tem um conhecimento maior de como que funciona, como que a planta reage ao fungo, né? E agora nós também estamos querendo entender a parte do fungo, né? Que é a parte que a gente chama do nosso inimigo, né? A soja é nosso aliado, agora vamos conhecer o inimigo para que tenhamos mais informações, né? E agora com esse sequenciamento aí do genoma do fungo aí, vai possibilitar que a gente tenha mais informações, não somente do fungo, nós sabemos a biologia do fungo, como ele se comporta, né? Mas por dentro do fungo, o que ele está produzindo, que interfere na planta da soja, que vai causar essa doença tão devastadora, né? Essa interação que é o ponto-chave de entender melhor essa interação do fungo com a planta da soja. E a partir do momento que a gente vai começar a entender, nós estamos apenas no início, nós liberamos o genoma, agora nós temos que entender o que que significa esse genoma, o que que significa cada gene que o fungo tem, né? E como ele interage com os genes da soja, né? Então é um trabalho ainda para bastante tempo, que agora, mas a partir dessa informação que vai estar disponível agora, a partir dessa semana, e essa é uma informação que está disponível publicamente, livremente, né? Todo mundo, todos os pesquisadores vão ter acesso a essa informação do genoma do fungo, vai possibilitar que a gente busque novas formas de controle, né? Que sejam alternativas de solução junto com essas que já existem, né? Nós não podemos depender hoje só nas ferramentas que nós temos. Nós podemos perder uma ou outra ferramenta devido à agressividade desse fungo, nós temos que ter outras ferramentas chegando que vai nos ajudar para a gente garantir que a gente continue essa alta produtividade mesmo na presença do fungo, né? É, igual eu ia comentar, para o Brasil, para a Embrapa, principalmente, é uma alegria, é uma semana de comemoração aí, a finalização desse estudo, mas agora é que se inicia uma nova caminhada, novos processos, novas tecnologias para chegar, e o Brasil teve uma participação importantíssima nesse estudo que foi desenvolvido aí nesse consórcio com 12 outras empresas de níveis globais, né? Sim, tivemos uma participação ativa nesse consórcio, né? A gente fala que o sequenciamento desse fungo é uma conquista mundial, mas é uma conquista brasileira, principalmente, né? Teve o envolvimento de instituições aqui do Brasil, públicas como a Embrapa, a Universidade Federal de Viçosa, mesmo as multinacionais, Bayer, Singenta, que também atuaram pesquisadores aqui do Brasil, e outros institutos de outros países, da Alemanha, da França, né? Da Inglaterra, que participaram desse consórcio, né? Mas o Brasil realmente teve uma participação ativa nisso aí, gerando informações como, por exemplo, os isolados que estão sendo sequenciados, né? Além do genoma referência que foi produzido hoje, nós estamos lançando agora, anunciando o lançamento desse genoma, Então, nós vamos ainda, nós temos o projeto, vai continuar esse projeto, né? Nós vamos, a gente fala que, resequenciar mais 44 isolados do fungo. Ou seja, a gente vai tentar entender a variabilidade que existe, são isolados de diferentes regiões do Brasil, principalmente, são mais de 30 isolados do Brasil. Então, a gente vai, tendo como base o genoma referência, comparando com o sequenciamento desses isolados, que foram coletados de diferentes regiões do Brasil, né? Vai permitir a gente entender melhor essa variabilidade, né? E com isso, a Embrapa, realmente, tem participado, fez essas coletas, purificou todos esses isolados, e mandou para o sequenciamento que está sendo feito lá nos Estados Unidos. Isso aí. E daqui a pouquinho, a gente vai conversar com uma pesquisadora da Embrapa, a Francis Mar, e vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que é genoma. E continuem aqui na página do Fala Carlão. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado aí pela participação aí, estamos à disposição do que vocês precisarem. Nós também estamos sempre à disposição. Qualquer novidade, conte conosco. Tá, um abraço. Eu que agradeço. E este Fala Carlão aqui com o Ricardo, ele é chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Soja, vai ficando por aqui.